Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve galera ninja, tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Estamos de volta aqui então com Naruto Storm 3 Legendado BR. E sim, a mesma roupa do vídeo mais cedo. Na verdade estou gravando os dois episódios de Kekorot e os dois episódios de Storm 3. Nessa semana, no mesmo dia, eu consegui espremer esse horário e estou conseguindo, certo? Só lembrando que quanto importa é deixar o like nesse vídeo. Deixa o like, tá? Que o Razer ganha esse like aqui, por favor, pra ajudar a nossa série de Storm 3. Só lembrando que quando essa série aqui acabar, eu vou começar o Storm 4. Então se você é fã, já se inscreve aí, deixa o like. Enfim, ajuda cara, é importante pra caramba, certo? Então beleza, no episódio passado, o Madarinha apareceu. O Madarinha já começou a sambar, solar, em cima dos amiguinhos aqui. Então, cara, chegou a hora dos Kage estudinhos sentarem e chorarem, certo? Começando aqui então com a Tsunade, né? Vamos lá então, sem muitas enrolações. Porque eu já quero gravar o próximo episódio também. Já quero deixar logo tudo pronto. Já tá tudo gravado. Porque eu sou o youtuber responsável, cara. E muito bem. Madarinha chega. Madarinha se aproxima. Todo mundo tranca, tranca com força. E os Kage estão prontos pra... Pra dançar, né? Com o Suzano. Mas eu vou diga aí, galera. Vocês querem os clones com ou sem Suzano, hein? Vamos lá, Tsunade. Você irá nos guiar para a death. E essa luta que vai ser muito foda, mano. Madara jogando o Shuriken, mano. Só o Madara pra acertar uma Shuriken mesmo. Só o Madara. Só o Madara pra acertar uma Shuriken mesmo, pô. Legal que o combo dela, o Haikage aparece, né? O Haikage aparece pra combar junto com a gente, né, cara? Legal. Pô, mas você tá usando muita substituição, né, colega? Chega um pouquinho aí. Já tá bom, né? Ah, já vai ver. Já vai ter o Quick Time? Não. É legal, o cara tá arborizando aqui o cenário, né? Por isso que eu digo que o Madara, ele não é vilão, cara. O Madara, na verdade, é um cara super do bem, velho. Ele tá arborizando tudo aqui, né? Pois, 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 muito bem. Vamos lá, então, Madarinha. E que isso, brother? Você vai ficar por aí mesmo, mano? Desce aqui. Desce aqui e lute que nem homem. Ah, velho. Aí é paia, viu? Inclusive, eu até esqueci como é que passa essa parte aqui, velho. Bom, só sei que na live, quando eu saí pela primeira vez, eu não tive muito problema nessa parte aqui, não, né? Sim, eu não tive lá muitos problemas. Ah, mas aí você tá me tirando, né, brother? Aí é complicado, né, colega? Você tem TP infinito, né? Você tem substituição infinita. Como eu sempre digo, cara, em Storm 3 ganha quem tem mais substituição, mano. Beleza. Ô, colega. Ah, mas muito roubado, mano. Muito roubado. Ô, Madara, desliga um pouco o hack aí, mano. Pô, tantos Kage pra eu jogar. Tinha que você dar o 4 Tsunade, velho. Nossa, olha só que surra, mano. Olha só a surra que eu tô levando aqui, velho. Mano, olha só que surra que eu tô levando aqui, mano. Não sei o Gapá Tsunade, velho. A minha desculpa é essa. Caramba, velho. Caramba, mano. Mano, eu nem arranhei, velho. Eu nem arranhei o Madara, velho. Pô, mas você é chatão também, né, chapa? Ah, ele já tá fugindo. Ele sobe ali pra fazer o Jutsu viadão dele ali. Vamos. Vamos, Tsunade. Vamos, Tsunade. Porra, bicho. Aí eu fico triste, mano. Fico triste. Ah, Tsunade. Pô, mas ele defende tudo que eu tô... Ah, ele defende tudo que eu tô fazendo, velho. Sem TP não dá. Sem substituição não dá. Vamos lá. Vamos tentar de novo aqui. Pô, mas que surra, brother. Pô, mas que surra, mano. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Pô, mas eu tomei um pau aqui muito feio, velho. Ele já começa subindo ali. Cara chato. Não quero. Você já está me humilhando demais, cara. Não é pra ser 100% igual no anime. Mano, o que que o cara veio fazer aqui, velho? Veio dar apoio moral, foi? Defende a Tsunade. Defende aí. Ele errou. Vamos ver se tu é bom mesmo, Madara. Ah, mas é muito rápido, velho. Tsunade é muito lenta comparado a ele, velho. Ó, já acabei, ó. Já acabei com a minha substituição. Já acabei com o meu chakra também. Ah, mó chatão, mano. Mó chatão, Madara. Mó chatão. Pô, não tem como eu trocar, não, velho. Eu tenho que jogar mesmo com esse cara. Ah, não. Aí quebra a defesa mesmo. Quebra a defesa mesmo. Não tem nada que fazer, mas não tem nada que fazer. Pô, tu é muito chato, velho. Pô, mó chatão, velho. Pô, não consigo atacar o cara, velho. Pô, não consigo atacar o cara, velho. Pô, não consigo atacar ele, mano. Pô, nego chato, velho. Mas aí, pô, com as células do Hashirama até eu. Usando o hack do Hashirama até eu consigo. Com o hack do Hashirama qualquer um consegue. Eu quero ver sem hack, mano. Eu quero ver sem hack, velho. Eu quero ver sem hack, Madara. Aê, boa. Pô, mas tô sofrendo aqui, velho. Ah, pior que essa aqui não é a parte mais difícil, né? A parte mais difícil mesmo é lá com os Jinjuriks. Ali é chato pra caramba. Beleza, vamos lá, Tsunade. Tô confiando na call, Tsunade. Que isso, velho. Olha o cara ligando a churrasqueira dele aí. Ah, o Madara agora parando pra analisar. O Madara, ele não é mais um cara do bem, não. Ele arboriza o lugar, aí depois arranca as árvores, velho. Depois bota fogo em tudo, ele não é mais um cara do bem. O Madara realmente é um vilão mesmo. É um vilão mesmo. Eita preula. Não basta botar fogo nas árvores. Tem que destruir as árvores. Mas é muito cheater pra um cara só, brother. Não basta botar fogo nas árvores. Decisão definitiva. Vamos lá então, modo herói. Não há mais necessidade de conservar a força. Os cinco Kages usam o proibido Jutsu de regeneração. No caso, enfim. Criação de nascimento e mostra ao Madara o tio o seu poder. Modo lenda. Agora é hora de combinar o poder dos cinco Kages. Mostrar o poder de cada Kage ao máximo. E mostrar a Madara o tio a força dos cinco Kages. Esse aqui é bem mais interessante. Bem mais interessante desse daqui. Tá brabo, hein? Tá brabo. Essa parte aqui é bem chatinha, cara. Bem chatinha. Vamos lá então. Aposte tudo, hein? Vamos começar. Vamos começar. Sentou o Kaisi, brother. Sentou o Kaisi, mano. Sentou o Kaisi. Vamos lá. RB, LB. Joga o Shuriken aí. Nossa, mano. Jogar o Shuriken no Suzano é brincadeira, né, velho? Vamos lá. Toma. Jogar o Shuriken aí no Suzano é brincadeira, viu, brother? Se mexe em sua força. Não importa. Não me afeta nem um pouco. Não afeta nem um pouco, não. Pois toma aí, ó. Aposte o futuro 3. Está preula. Não afeta não, né? Pois toma. Realmente não está afetando mesmo, não, brother. Realmente não está afetando, não, viu? Olha lá, galera. Ataque ele aí. Vamos lá. Pou. Eita, preula, mano. Pô. Realmente essa parte aqui é bem hard. Mas o cara bate com o Suzano e joga bola de fogo. Pô, sai daí, ô Charizard. Sai daí, mano. Sai, sai, sai. Pô, para um pouquinho com a arbolinha de fogo aí. É impressionante. O HP dele não está descendo. O HP dele não está descendo, brother. O HP dele não está descendo, mano. Vamos lá. Aí, velho. Está difícil atacar aqui, viu? Eita, preula, mano. Vou atacar. Vai, vai, vai. Beleza. Ataca. Toma. Toma, bot. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Boa, galera. Ah, mano. Ficou faltando só um pouquinho para tirar essa barra de HP dele. Só um pouquinho. Um pinguinho de HP. Fazer o dançar. Ah, não, velho. Não, 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 não. Eita, eu ligou a churrasqueira. Ah, não, não, não. Eu não ligo a churrasqueira, brother. Galera, ataque ele aí na moral, mano. Ah, olha o cara ligando a churrasqueira aí, velho. Olha o cara ligando a churrasqueira aí, galera. Ô, 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 ô. Gente, dá uma forcinha aí, mano. Morri. Morri. Socorro. Olha o Shuriken. Eu já joguei Shuriken no Suzano. Ei, velho. Com licença aí, velho. Para com esse foguinho, mano. Pô, foguinho mó chatão, velho. Ah, mano. Mano, eu vou muito morrer aqui, velho. Não, 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 não. Churrasqueira não. Churrasqueira não. Churrasqueira não. Ataca aí, galera. Ataca aí, mano. Ah, velho. Socorro. Socorro. Não, 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 não. Nossa, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Bolinha, bolinha, bolinha. Vai. Toma. 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 Toma mais um pouquinho aí. Mais um pouquinho. Eita, pedra. Fui arremessado para longe. É, realmente eu vou perder. Vou ter que jogar essa parte de novo. O vídeo vai ficar longo só com o Retrai, né, galera? Foi mal, mano. Mano, o que é? O cara tá invocando o Meteoro. Mano. Mano. O cara me vem invocar o Meteoro, velho. Essa altura da apelação, o cara me vem invocar o Meteoro, brother. O Maia amou o Xindeiru. Boa, Tsunade. Boa, Tsunade. Boa. Ah, então eu vou ficar só enrolando, cara. Vou ficar só enrolando, defendendo. Preservando meu HP. Até porque, assim, não tem por que muito atacar, porque meus ataques são... Meus ataques estão arrancando o HP dele. Eita, preula, mano. Calma lá. Calma lá com a parte mais difícil. Nem chegou na parte mais difícil, mano. Aí, meus ataques não tiram o HP. É o jeito de eu ficar só esquivando mesmo. É o jeito de eu só esquivar mesmo e esperar os caras abrirem aí a... Toma. Aí, ó. Realmente, eu tenho que esperar os caras abrirem o Susaninho pra mim ali. Que é bem demorado essa parte aqui, velho. Bem demorado. Opa. 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 Nossa, migate no Goku, brother. Migate. Migate no Goku, mano. Ih, fui arremessado pra longe. Hum. Aí, boa. Vai, Tsunade. Parece que demora muito essa parte aqui, né, velho. Demora pra caramba. Não vai invocar os Meteora agora, né, Madara? Pelo amor de Deus, brother. Dá um tempo aí. Chega de Meteora. Ah, não. É um maçarico no jogo. Isso, mano, isso aí tira muito HP, velho. E é difícil que vá disso aqui. Tem que ficar girando. Nossa, quase que eu tomo esse aí, mano. Quase que eu tomo. É suiton, é terra, é raios. Eu tô jogando tudo aí, mano. Pô, mano, esse Susan aí também, mano. É a porcaria do quatro braços do Ben 10. Bola de fogo não para também. Olha o maçarico no jutsu aí. Pior que ele foca em mim, né, esse maçarico dele aí. Eita, preula, eita, preula, eita, preula. Mano, vou falar que agora ele vai invocar os Meteorinhos dele, né. Nem um pouco humilde você, Madara. Droga, mano. Agora vai invocar os Meteorinhos. É, eu durei demais, né. Mas aí vai vir os Meteorinhos agora. Ah, mano, Meteorinho não, brother. Ah, não, brother, Meteorinho não, mano. Chega de Meteorinho. Pô, já não basta eu ter que esquivar do Susan. Eu vou ter que esquivar de Meteorinho também, velho. Olha a galera, ataca ele. Caramba, velho. Ah, a bola de fogo aí. Ei, socorro. Ah, mano. Ah, eu tava indo bem. Eu tava indo relativamente bem. Começou a jogar bola de fogo, aí é foda, velho. Vamos lá, mano. Eu tô com um pouco HP. Vai, vai lá, Tsunade. Supera Tsunade. Supera Tsunade. Ai, 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 ai. Sai, sai. Vai lá, galera. Ataquei ele aí, mano. Ih, baixa, 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 baixa. Falta um pouco, Cláudio. Falta um pouco. Mais um pouco. Mas, 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 mas. Isso, boa, galera. Boa, eu confio agora. Agora eu confio. Mas tem que tirar o HP todinho, mano. É sério isso, velho? Aí não vale, mano. Era pra atirar só um pouquinho. Aê, boa. Que bom que não precisou tirar todo, né? Não ia chorar. Aê, hora do Quick Time. Hora do God of War, do Bom de Guerra. Aê, hora do Bom de Guerra. Aê, hora do Bom de Guerra. Aê, hora do Bom de Guerra. O que é isso? Eu tenho certeza que eu tenho que ganhar dinheiro Mas... Eu tenho que ganhar dinheiro! Eu tenho que viver até agora! Ae! Boa, cara! Boa, mano! Eu tava aqui pensando que o próximo episódio provavelmente já é o final. Só que eu fiquei pensando. Bom, Storm 3, ele não é bem um jogo com final, né? Porque a gente sabe que tem o Storm 4. O Storm 4, ele continua de onde o Storm 3 para. Então não é bem episódio final, né? Enfim, vamos deixar indo. Na verdade, poderia começar o Storm 2 e ir até o final do Storm 4. Aí seria uma série realmente completa, né? Mas enfim... ... Estou驚indo. Você ainda está aqui. Esta guerra já está terminada. Você é o vencedor da SinoBi連合. Você... você já está morto? Vamos lá. Você só se levantou. Você já está aqui. Bem, está bem. O que é isso? O que você acha que você não quer fazer isso? A gente tem que ter certeza de que você tenha um grande valor que você quer. Então... Para sempre... Você pode ter que me mantê-lo aqui. Ah... Eu não tenho que me mantê-lo, mas... Mas... Mas a verdadeira que o que você faz com essa força de poder, que você possui ser um grande grande força. Ah... É o primeiro lugar. O que é isso? Muito bem, Clãzinho. Eu creio que basicamente seja isso. Um episódio realmente muito curto, muito curto mesmo. Na verdade, se eu não tivesse falhado ali naquela luta, né? Talvez teria sido mais curto ainda. Mas é o seguinte, cara. O próximo episódio, ele já vai ser o último. Não importa se seja longo demais. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui os likes, se inscreve no canal. E essa semana agora, sexta-feira, a gente já encerra Storm 3. E na próxima semana, a gente começa com o Storm 4, tá bom? Então, eu creio que basicamente seja isso. Deixa seu like, se inscreve no canal. Enfim, se ação de medicação padrão. Nos vemos, então, em um próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. Falou. E tchau. Até o próximo.